Bom dia, alunos! O motivo pelo qual eu estou fazendo essa breve introdução, essa breve videoaula, é numa parte, num tópico da disciplina de metodologia científica, de que eu não abordo na apostila. A apostila aborda temas relevantes sobre o que vem a ser ciência, o que vem a ser a ciência moderna, o que vem a ser o método científico, os surgimentos principais protagonistas da revolução científica, a influência de Karl Popper. Muito bem, mas o tema de ciência e fé não é um tema abordado na apostila, e muitas vezes os alunos falam, poxa professor, nós temos que abordar esse tema. Então eu pensei que poderia, agora com uma breve explicação, colocar para vocês a minha posição nesse tema. Então, por exemplo, eu gosto muito desse livro aqui, ele chama-se Deus em Questões, Deus em Perguntas, escrito por um literato francês, um jornalista, um intelectual francês chamado André Fossard. Então tem várias perguntas no livro dele, por exemplo, a fé e o Big Bang, né? E se a ciência viesse a demonstrar que Deus não existe, que se pode afirmar a respeito de Deus, e Deus quem o criou, né? Deus é da esquerda ou da direita. Então, o que é a verdade, né? Agora ele tem uma pergunta aí que é, ciência e fé são compatíveis, né? Então eu estou aqui com as três páginas do livro, 64, 65 e 66. Eu não vou ler para vocês todas essas três páginas, né? Mas me ocorreu fazer uma leitura resumida dessas três páginas e fazer uma série de montagem de fotografia para que, enquanto vocês ouvem a minha voz, vocês terão umas imagens para seguir a leitura. E esse tema é muito interessante, é muito interessante, é muito cultural, sabe? Ajuda a compreender as pessoas, ajuda a compreender o comportamento da sociedade em diversas épocas da história. E o que é importante é não criar polarização, né? O importante é respeitar sempre a opinião alheia, porque o respeito é algo fundamental à crença do próximo. Então, muito obrigado pela atenção e espero que vocês aproveitem esse vídeo, então, sobre ciência e fé, referente, então, a esse livro. Obrigado. A questão é, ciência e fé são compatíveis? Bom, irei agora apresentar a vocês umas ideias, umas considerações de um escritor, um literato da Academia Francesa, chamado André Fossard, em seu livro traduzido aqui ao português, chamado Deus em Questões, pela editora Quadrante. Então, uma das perguntas é, ciência e fé são compatíveis? Bom, não lerei todo o texto, mas algumas passagens, né? Ele fala o seguinte, que Einstein recusava-se a pensar que Deus joga dados com o universo. Então, Deus não brincava com o universo, ele tinha uma finalidade, isso é que Einstein quer dizer. E a Einstein devemos esta fórmula curiosa, menos conhecida do que a sua famosa equação, que é E igual a MC quadrado, que é a energia e a massa, né? Que é uma constante, que é o C. Então, repetindo, Deus, diz Einstein, não joga dados com o universo, e a ele, Einstein, devemos esta fórmula curiosa, menos conhecida do que a sua famosa equação, menos rigorosamente construída também, mas reveladora. A religião sem a ciência seria cega, e a ciência sem a religião seria coxa. Ciência e fé não são incompatíveis de forma alguma, e podem coexistir perfeitamente num mesmo espírito. Bom, agora o François vai dizer que, no lugar de falar ciência, nós deveríamos dizer as, no plural, as ciências. Por quê? Pois todas se desenvolveram tanto nas suas respectivas ordens que se estão afastando cada vez mais uma das outras, como os raios de uma roda. Elas se comunicam-se cada vez menos facilmente entre si, e ninguém parece estar à altura da tarefa de unificá-las num pensamento global. Agora ele cita Oppenheimer. Oppenheimer é um cientista do século XX, contemporâneo de Einstein, que é um dos inventores da bomba atômica. E ele comparou certa vez o imenso edifício dos conhecimentos modernos a uma espécie de prisão com paredes tão espessas que o diálogo se tornou impossível entre uma cela e outra. Referindo-se assim a esses ramos da ciência que vão se desenvolvendo tanto e daí torna difícil o diálogo entre elas. Bom, continuemos. Existe, porém, um ponto comum entre todas as ciências. Qual é? Que elas procuram a verdade, remontando de causa em causa, sob o controle das matemáticas até a origem dos fenômenos que se apresentam ao seu exame. Então, quando ele fala aí de matemática, ele se refere à ciência moderna, né? No qual os dados obtidos após intensa observação, formulados em hipóteses, há uma pergunta formulada em hipóteses e ela é testada e a matemática aí, no caso a estatística também, que cuida da variabilidade, matemática aplicada à variabilidade, né? Então, daí esse aspecto científico. Há um método científico. Bom, continuemos. A primeira das suas virtudes é a humildade. E na ausência da humildade, nunca descobririam nada. Já a religião se interessa menos pela origem dos seres do que pelo seu destino. Então, a religião não lhe importa tanto saber como é constituído o homem, mas saber qual é a vocação do homem, a que o homem está chamado. Bom, depois de se ter perguntado quem somos nós, uma pergunta que só Deus poderia responder, agora ele cita aí o pintor expressionista Paul Gauguin, que é do século 19, meados do século 19, 1850, por aí, que acrescentava. De onde viemos? Para onde vamos? Bom, as ciências, ou as ciências, se preferirmos usar esse termo, para maior comodidade, responderiam mais propriamente à primeira questão. De onde viemos? E a religião, a segunda questão, para onde vamos? Ambas constituem, porém, as duas asas de um mesmo conhecimento, que não voaria por muito tempo se se visse privado de uma delas. De onde viemos? Para onde vamos? Essa é a questão fundamental. Não somente a ciência e a religião não são incompatíveis de direito, como deveriam estar estreitamente associadas, de fato, na inteligência humana, a fim de não a privarem de nenhuma das suas perguntas fundamentais que se erguem diante dela. Desse como, que muitas vezes deixa a religião hesitante, e desse porquê que alguns cientistas persistem em eliminar do seu vocabulário. Então, o cientista não gosta da pergunta por quê. Lembro até eu que, uma vez, no colegial, o professor de física lá de eletricidade, colégio bandeirante que eu estudava, o professor Rosenberg, famoso da época, eu perguntei, por que tal coisa? Ele falou, opa, por que não? Porque é filosofia. Aqui é como? Bom, então voltemos. Então, o porquê, alguns cientistas querem eliminar o porquê do vocabulário para não terem de passar o resto das suas vidas tentando responder ao porquê. Bom, e é digno de observação, incidentalmente, o fato de que quanto mais se avança na investigação das coisas, mais cresce o seu mistério. Uma mulher que faz tricô é sempre misteriosa pela combinação de presença e ausência que caracteriza esse gênero de ocupação. Mas quando se sabe que ela é, na realidade, um aglomerado de partículas elementares associadas em átomos, constituídos em moléculas que se dedica a fazer tricô, o mistério assume proporções cósmicas. É quando as coisas são cientificamente explicadas que mais precisam de uma explicação religiosa. Ou seja, por quê? 3. 4. 5. 5. 8. 5. 11. 10. 11. 11. 12. Obrigado.